Fala aí galera, estamos aqui com mais um vídeo, essa vez eu estou trazendo aqui para vocês mais um PVP já para voltar com tudo e estou aqui com esse nojento Fala galera, beleza? O que eu estou falando aqui é o Google Craft e bem-vindos a mais um vídeo, beleza? Depois de três meses sem vídeo no canal, eu estou de volta e estou de volta aqui com meus amigos e o Google Craft e o The Craft, certo? Você vai ver, eu já estou aqui com a minha armadura aí, sai da frente esses nojentos estão matando o zumbi, tem outro atrás de você, eu estou vendo Ah, cachorreira Nossa, quanto tempo vem no grau Cata a armadura aí, pois é, eu vou lá para o meu lugar Eu vou cada um escolhe um bioma, eu vou pegar o da... Eu vou pegar o doente, pegar o do Nether Nossa, tem armadura aqui, velho Vou colocar minha roupinha Minha roupinha Minha gelatina Vou comer uma carne de zumbi aqui, para ver Carne de zumbi, não é nem carne de ponte Cadê ela? Tá perdido Cadê você? Entrou? É, meu sangue está pouco Três Ó, deixa, está todo mundo mais fácil, né? Senão não vai perder vida Não, não tem mais isso, você não... Ah, não, deixa eu ver Deixa eu saber se é... Ah Ó, não tem mais Eu não sei se você viu, mas na Beauty, site em diante, eu acho Só o dono do mundo pode diminuir a dificuldade Diminuir e aumentar Então, eu não faço Vamos lá, vai Três Pera, espera, eu não me mostrei Meu sangue, não vale Se você encher a barrinha de fome, ela enche a comida sozinha Eu sei Ih, minha bateria está indo embora Três Dois Um Lá Valendo E três Dois E o Bruno está com o arco embaixo do suvaco, está me atirando Todo mundo em cima do NB, vai O NB não sou eu não O Bruno vai ficar só soltando Combo Combo Pera, pera, pera Ai, amor Já tomo esse combo, né? Pera Toma o troco, neguinho É que é neguinho das macumbas já Ah, não acredito O NIT Easy, easy, easy Ai, na testa Ah, é assim, não Seu macumbiro Oxi, WTF, Bruno Ah Como não tem O Guga está com dois Já O sangue do Guga não acaba Nós combo Não sei quantas Vê, você vê aqui, ó Não acaba não Olha o tanto Você ainda está Você está vendo, né, pessoal O sangue está acabando assim Ai, ai Foi easy Foi easy É a primeira É três, né? Deixa que Agora eu vou perder O cara vai ficar O cara vai ficar O cara vai ficar O cara vai ficar Oxi, calma Não começou ainda Não O Bruno Eu pensei que ia dar uma batalha entre eu e o Bruno Mas só faltava um hit Por isso que eu estava notando a distância Errou Já toma esse combo, né, Fé? Toma, trouxa Combo Nem que tirou sangue Ai, morri Mais um hit Eu te matava, né Sabia Ai, ai Vou lá pra dentro Eu não sou besta Agora eu vou descer pela água É, né Porque o bicho Foi um animal quebrou Tudo Onde morri Quem foi que falou isso daqui? Tô aqui Tô, tô Weaver? É Quase ele me mata Eu joguei ele em cima do Do Guga Ou joguei o Guga pra cima dele Morre, Guga O garangue nem tira o sangue O quê? O Creeper Tá, Pris Acabou de maçã, velho Pega esse lado Nossa Agora tá Tá o quê? Tá Antes tava 4x3 pra você Agora tá 4x4 4x5, né Ô Ô, quem que tá tocando essas mães? Se ferrar, velho Easy, easy Ó Fala pra você Só observa Fala Eita, Priolo André Por que você tá bugado? Você tá bugadão Vai, se liga Eu tô dropando Tá dropando crítico O que que você comeu? Já tá reservado Pra mim Crítico já Eu comi maçã Tá ligado? Eu comi maçã, né Tá dando crítico Olha o outro animal Ai, filho da mãe Ai Ai, eu errei Dois vezes Vê se pode Não, 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 não Não, não Não, não Corre, miserável Ai Não Tem alguém Tadinho Tô sentindo isso Bora focar, Bruno É Já toma esse combo Tô combando Lepo Kill, kill, kill Nada a ver Nada a ver Morri Morri Nossa Dois pra mim Ai, ai Ó, não tá valendo ainda Só tô vendo as doidas Descendo por lá Mas assim Então ela tá valendo Bruno ainda tá soltando partícula Eu também tô Partícula tá meio bugada Eu tô soltando partícula, Bubu Nossa, aqui é o bagulho Tipo de crítica Tem alguma coisa saindo De mim É Se tava aparecendo Eu falo Se já tinha físico Só que de mim Maçã Já entrei Já tá valendo Ah, por isso que não Não tava cheio de maçã Tava sem maçã Quer dizer Três, dois, um Valendo Easy Easy mesmo Esqueci de colocar armadura Nossa, que Como foi esse? Nossa Morri Ai, morri Eu tava com pouca life E eu tô sem armadura Eu subi no bagulho Que matei por cima Mas me levou mal O meu que levantei ele Tá ligado quando você me Quase me jogou pro teto No último PVP Eu não Quase não, né? Você me levou Eita, Ender Não ia olhar pra você Sai daqui, seu fiado Filho de rapariga Nossa, mano Aquele PVP foi da hora Muito necessário Nossa, Bubu Só errando as flechinhas Aqui Nossa, deu um botinho Eita, deu erro Pegar um pouco de maçã Pegar um pouco de maçã Isso, tá ligado, hein? 62 de maçã Eu que morro aqui Porra, Ender Quase que eu não atendia Eita, olha a treta Olha a treta Alvo Alvo Ai, ai, ai Ah, não Ah, não De novo, não Pelo amor de Deus Água Água Reparo Calma Então, se você me deixar Vou ir Cadê o Bubu? Já se escondeu Você sempre me mata Só por causa da lava Foi a última vez Eu pulei por fogo Já vou ganhar aqui Um tempinho de fuga Tá pronto Eu só sei que eu matei Eu matei você duas vezes Você me matou duas vezes Tá 2-2 Eu tô com falta E o Bruno Você matou alguém? Não Não, me matou uma vez Vixe, lavou tudo 2-2-1 Ai, me matou Não Não, o Bruno já ganhou uma química Eu matei o Bruno duas vezes Eu matei o Bruno duas vezes O Bruno já se matou uma vez Então, ele vai ganhar mais um ponto Então, tá Ó, um exemplo Eu matei você duas E você me matou duas, certo? Me matei o Bruno duas Então, tá 4-4-1 Não, tá 2-2-1 Por quê? Porque, tipo, 3 mortes da pessoa Ela é eliminada É mesmo, Gugas? Era porque você tá eliminado Ah, você também Não, eu não morri pro Bruno Ah, e o Bruno também Era pra ser o primeiro a ser eliminado Ele morreu 4 vezes Então, você ganhou no final das contas Não, mas vamos Então, quando eu fizer 5 pontos É a última agora, hein? Ah, então tchau Cadê o Bruno? Todo mundo esperando o Bruno chegar É, mano Eu quero lutar com ele Vocês só querem me matar, velho Vocês são tudo contra mim Ai Foi o André que me deu a flechada Eu nem ia te acertar Você andando de lado Foi mais engraçado, Gugas Uma flecha pegou na outra Uau Você se assustou Ah, não, não, não Não, não, não Foge, foge, foge Foge, foge 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 Sai daqui, viado Não, eu não vou morrer pro Bruno, não Sai daqui O Bruno, não Matei Morri pro Bruno O Bruno fez 2 O Gugas não morre O Bruno não morre Ele vai ganhar Ui Ai Não tem como morrer, velho Oi Vixe Vara, Bruno Venceu Tem segundo Tá bom Eu vou até andando o teste Então agora eu vou fazer um corte E quando voltar vocês vão ver os resultados Essa galera eu voltei já Fiquei Mas eu sou campeão O engraçado é que ele é gordo O que que você quer ver Depois eu te mostro Ó, pra vocês entenderem o que eu tô falando É por causa dessa foto aí Viram? Então, beleza Fiquei em segundo lugar aqui Ó, aqui Ó, o cara sobe até Aqui ó Fiquei em segundo lugar aqui O meu parou de gravar Ixi Que de boa Mas, então Valeu galera Voltei Ah, e antes Eu tenho que falar Do que o canal tá com um novo Superbilliscort aí Mas Que o canal tá com um novo patrocinador O nosso canal É, o nosso canal tá com um novo patrocinador Que é uma empresa de convênios Que eu vou mostrar pra vocês o vídeo dela Agora Beleza Beleza Galera Voltamos Cadê aquele nojento? Bruno, volta aqui Ah, foi mato Ela não tava mais afim de ficar em cima Vamos lá Ah, moleque Ficou Foi campeão Pra finalizar Cadê a fotinha? Quero olhar pra câmera Tira outra Quero olhar pra câmera Olha a bunda do Bruno Eu tô dançando funk Pronto Agora Bruno, desce aqui Deixa eu ver um negócio nessas costas Desce aí Você tá ligado que vai ficar meio difícil Você descer agachado, né? Tá parado aí? Tá parado? Eu sei que você ia fazer Agora você pega e aperta aquele botãozinho ali Gostou, então sai de novo Não se faz de novo Não se faz de santa Gostou, então sai de novo Fica na bunda Então galera, valeu Esse foi o vídeo Falou Tchau 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 Tchau